E chegou, no dia 21 de julho, na HBO Max, a série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Uma série de cinco episódios que trouxe os dois primeiros agora no dia 21 e os próximos três já vem na semana que vem. Mas, o que será que essa série documental ainda pode trazer pra gente sobre esse assassinato brutal que aconteceu lá na década de 90? Há 30 anos atrás. Essas primeiras impressões a gente traz aqui no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente chega pra falar de um documentário da HBO Max. A gente tá falando de Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Um crime que completa, nesse ano, 30 anos e que abalou demais o Brasil naquela época, no ano de 92. E se você não era nascido naquela época, é já uma experiência que vale a pena pra você buscar entender um pouco mais desse crime tão brutal. Agora, se você viveu naquela época, com certeza você vai querer mais informações, mais a fundo, do que aconteceu realmente naquela fatídica noite daquele assassinato. E se você chegou aqui por conta desse grande documentário que a HBO Max lançou, já se inscreve aqui no Séries em Série, porque aqui toda semana a gente traz dicas de séries e filmes pra você colocar na sua lista. E aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo pra engajar, pra que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Mas vamos lá falar dessa série documental. Vou trazer pra vocês uma sinopse um pouco mais simples, já que realmente é um documentário que vai falar desse assassinato. Mas a gente vai trazer aqui algumas informações a mais da sinopse dessa série documental. Com produção de Tatiana Issa e Guto Barra, a série reconstitui com detalhes os fatos e o julgamento do caso que parou o Brasil na década de 90. O assassinato de Daniela Pérez. E a história já começa trazendo pra gente alguns depoimentos muito importantes que recriam aquela noite do dia 28 de dezembro de 1992. Onde a Daniela foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Bom, falando um pouco de forma mais analítica a respeito da série documental, ela consegue trazer alguns detalhes que na época ficaram um pouco escondidos. Até por conta de toda a emoção, toda a comoção que aconteceu em 92 e que algumas informações acabavam não vindo à tona por ser muito restrito à família. E a história agora, 30 anos depois, traz alguns detalhes principais, primordiais a respeito do que foi esse assassinato. Principalmente quando colhe alguns depoimentos específicos. Como é o caso de Glória Pérez, que é a mãe da Daniela Pérez e que na época era diretora da novela. Onde a Daniela estava no auge puro. E também de Raul Gazola, que era o marido da Daniela e que traz alguns detalhes a respeito daquela noite específica em que ele correu bastante atrás da Daniela. E são detalhes que com certeza serão bastante emotivos. Até por conta da carga emocional que naquela época já existia, mas que veio à tona agora nesses 30 anos depois. Quando a história acaba relembrando isso pra essas pessoas que são principais. A história ainda traz também ricos depoimentos em relação aos investigadores. Que também trazem detalhes um pouco mais técnicos em relação ao que aconteceu realmente naquela data. Dani, eu não consigo entender. Desculpa. Justiça não dá pra entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. A versão são muitas. Claro que, até o momento, a história só trouxe os dois primeiros episódios. Aonde reconstitui um pouco daquela primeira noite, da noite específica do fato. E também um pouco em relação à forma como começou aquela investigação. E a gente já sabe que os próximos três episódios vai vir a fundo em relação a essa investigação. Há pistas específicas que vieram à tona antes e depois também. E também a respeito do julgamento que aconteceu por trás ali do Guilherme e da Paula. E alguns detalhes, na verdade algumas questões, acabam ainda ficando em aberto. Mesmo com esses dois primeiros episódios. Será que existiu alguma falha nessa investigação? Não foram muito a fundo em algo que na época, de repente, poderia ser diferente? Se fosse hoje em dia, será que essa investigação ocorreria de forma diferente? Será que Guilherme e Paula participavam mesmo de alguma seita? De algum pacto específico? Ou será que foi somente ciúme mesmo que ocasionou na morte de uma jovem de 22 anos? Todas essas são questões que realmente pode ser que a história já traga aqui pra gente em relação àquilo que ficou obscuro naquela época. Mas podem ser também questões que a gente nunca vai ficar sabendo do que realmente aconteceu. Então somente assistindo os próximos três episódios e pegando alguns depoimentos em relação a essa história, mais a fundo, principalmente na parte do julgamento dos assassinos, confesso, é aí que a gente, de repente, vai obter algumas informações a respeito desses questionamentos. Mas muita coisa vai se perder com o passado. E é exatamente aí que, de repente, a série falha um pouco. Ou até onde a gente sabe, a gente imagina que vai falhar em relação ao que aconteceu lá na época. Já que poderia tentar buscar alguns depoimentos também, o testemunho, por exemplo, dos assassinos, do Guilherme e da Paula. Não que a gente fosse, de repente, romantizar e fazer com que eles não sejam mais ou menos culpados. Mas mais pra gente deixar com que essa história seja menos unilateral. Trazer um pouco menos somente o lado das vítimas ali que sofreram com esse assassinato. Mas também buscar entender o que motivou os dois a ponto de vista deles. E aí, na minha opinião, essa história ainda poderia ser mais enriquecida. Mas nada que vá atrapalhar o que a gente já imagina que venha para os próximos três episódios. E se você, naquela época, não fez parte disso, ou seja, nasceu depois desse período, já é uma série que vale muito a pena por conta da riqueza de detalhes, por conta de informações investigativas, o que acontecia lá na época, para você ficar por dentro de uma história que parou o Brasil em relação a um assassinato brutal. E se você viveu naquela época, já vale muito a pena estar na sua lista para você relembrar. Eu tenho certeza que você vai poder separar os seus lencinhos e reviver de forma muito emotiva, como eu fiquei bastante nesses dois primeiros episódios, aquele momento em que esse assassinato brutal chocou a todo mundo, até por conta do Guilherme ter ido, ter participado das consolações ali em relação à própria família. Então tudo isso gera uma comoção muito forte, uma raiva não somente daqueles que vivenciaram ali a fundo, mas também de nós que participamos através das mídias e começamos a entender um pouco mais sobre esse assassinato, sobre o que a televisão trazia para a gente. Mas agora eu quero ouvir você. Você também é da época do assassinato, assim como eu, viveu tudo isso naquele momento passado? Ou não, você nasceu depois disso e procurou entender um pouco mais do que a história estava trazendo para a gente? Comenta aqui para a gente de que época você é e se essa é uma história que vai fazer parte da sua lista por você querer entender um pouco mais do que aconteceu a fundo em relação a esse assassinato. Vem, comenta aqui para a gente poder trocar bastante em relação a toda essa informação, a todo esse debate que essa história sempre trouxe à tona e que nunca vai ficar 100%, a gente nunca vai ficar 100% sabendo o que aconteceu naquele dia. Mas coloca aqui nos comentários todas as suas percepções. Aproveita e não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que é muito importante para engajar para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sériis em Série. E se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui! Tchau, 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 tchau